Mais uma vez, suburbits, improviso, eu faço a minha rima, delinquente sem aviso Aonde já se viu, avisar aquilo que espontaneamente na sua mente vai pintar Eu sou tio funk, não sou o melhor nem pior, só apenas diferente Estilo maloqueiro, mas gente decente, muito melhor do que muita gente Mas sempre na humildade, na tranquilidade, nessa rotina que segue a minha vida Desde a cidade até o campo praia, tipo comigo, não tem vaidade, sentimento paia Eu tô fora, tô fora, tô fora do estrelismo que consome e faz o capitalismo Seguir em frente, de modo doente, consumindo a saúde de muita gente Suburbits não gera hits, não, 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 tipo faz música com a realidade Que tá na mirada, o fascínio, o rapor, o triz não leva balaço Mas a gente segue em frente, tá blindado, tá consciente No esquema que tá sempre quente, 2022, quem diria em gente É Suburbits, sem hits, sem hits Suburbits, sem hits, sem hits, sem hits